Em ganhar uma destas skins todas aqui deste site lindo que é o CSGO Empire é muito fácil. Só tentem entrar aí na descrição e ir a Free Coins e porem o código-21 e confirmarem. E podem apostar aqui as vossas Coins e podem tentar a vossa sorte para ganhar uma daquelas skins. Portanto, boa sorte e entrem aí no link que está na descrição. É o que ficou mais, um está preto, um está... É de um lado ou outro, né? Sim. Um lado branco e um outro. Mas é meio preto? Sim. Com certeza? Sim. E aí E aí E aí E aí e aí E aí Ah, não é? O salário? E aí O que é que tu achaste? Diz primeiro. Eu gostei boé. Toda a gente gostou. Que estranho, fula doce. Vira de lado. Uma pessoa. Vira de outro. Outra pessoa. É estranho. Mas não fica mal? Mesmo risco ao meio, porque tu nunca usas risco ao meio. Fica mal. Depois posso agarrar aqui. Depois posso fazer tipo assim, olha. Assim. Assim fica mais fixe. Depois posso fazer tipo destas altas aqui. Assim fica melhor. Depois posso apanhar assim. Sim, fixe. Sim, nem por isso. Para trás, como estavas a dizer. Mas posso fazer assim? Assim não. Assim é que fica assim. Ou assim. Está bem? Está bem? Está bem. Ainda me amas? Ainda me amas? Ainda me amas? Ainda me amas? Ainda me amas?